A gameplay de hoje, mais um game de luta que eu gosto muito, o primeiro game em 3D feito pela Capcom é o Street Fighter EX Plus Alpha, vamos ao gameplay. E começou, um dos primeiros games de luta em 3D produzidos pela Capcom, na verdade tem uma curiosidade que esse jogo não foi produzido pela Capcom, ele foi só publicado. Quem desenvolveu foi a Arika, uma produtora japonesa, produziu essa obra-prima para versões multiplataforma, na verdade não é bem multiplataforma, porque esse jogo tem para arcade, somente arcade e Playstation 1. É o Street Fighter EX Plus Alpha, de 1 a 2 jogadores, e foi lançado em 17 de julho de 97. Um pouquinho depois do meu aniversário, né? E esse jogo, sensacional, porque era o primeiro jogo do Street Fighter em 3D, olha aí o cacete que eu estou dando no guile. O jogo era extremamente bonito, só que para a época tinha as limitações de gráfico, né? Porque os personagens eram um pouco quadradões, né? Só que tinham esses gráficos bem mais renderizados do que Soul Age, Virtua Fighter, e até Soul Calibur, para a época. Melhores até que o Tekken, eu acho. Só era o estilo Street Fighter, né? E a trilha sonora também era bacana, né? Já comecei com a análise já do jogo. Bom, os pontos positivos dele, a trilha sonora era bacana, os gráficos para a época inovadores. Uma dinâmica do jogo era incrível, adorava esse jogo. Tinha o bônus do barril, mas era escondido. Aí tinha uns bônus de satélite, de asteroide, que era um pouco diferente do que era antes. Uma gama de personagens muito boa. Tinha a Sakura do Super Street. A única coisa de igual, né? E o Akuma. E tinha esse Kairi, Apulun, Darun, o Doctrine Dark, também era legal, Crockerjack. A gama de personagens era boa. A jogabilidade era a mesma do Street Fighter, não mudava muita coisa. Bom, e os pontos negativos desse jogo? A dificuldade era um pouco fácil, já terminava fácil esse jogo. Os CGs eram bonitos, mas eram curtíssimos, acho que é 10 segundos. Outro ponto positivo também, que eu vou voltar, era o modo... Esqueci o modo, vou colocar aí na tela, que eu esqueci. Modo Expert, lembrei. Que você tinha que fazer os combos com os personagens, todos os golpes e combos que eram pedidos. Também era legal. Depois voltamos para os pontos negativos. Bom, era fácil de finalizar. Os comandos eram os mesmos, não tinha nada inovador. Tinha alguns modos de jogo desnecessários. Mais aquele Watch Mod. Eu... Pra que eu vou ficar assistindo a máquina a jogar, prefiro? Se for assim, eu vou no arcade. Eu vou nas fliperamas. E, cara, esse jogo... Para eu ser fã da Street Fighter, eu vou dar uma nota final pra ele. Nota final... Acho que... Nota 8 pra ele. É um jogo muito bom, muito agradável. Tinha essas galerias artes sensacionais. Mas, sei lá, esse jogo... Ele... Era próximo da perfeição na época do Street Fighter, né? Mas era um jogo agradável. Não era ruim, não. Era muito agradável. E esse cara ali... Socava os poderes, cara. Esse... Esse personagem aí. É... Bom... Eu vou mandar uns abraços aqui agora. Para o... Marx e Mag... O Will Noia... O Canto do Player... O Mario Games Oficial... O Diniz do PS3 Games Digitais... E o Willian Life 10... E o Willian Life 10... Tem um show de Street Fighter pra vocês. Esse game... A trilha sonora dele era... Era bacana. Aí tomei no coco agora. Não tem mais uns dois minutinhos aqui. Eu quero dizer pra vocês que... Pra você conhecer... E você usa o... Google+, Google+, Para você conhecer... Lá... O perfil do Cogumelo Marrom... No Google+, Entra lá... Dá uma procurada... É muito legal. E também... Você curte a fanpage do Facebook... Facebook.com.br Cogumelo Marrom... Eu to com a pausa aí na tela. Não sei porque que eu to procurando. Agora vamos voltar pra luta. Essa tela aí era a tela do Dalsim. Também era uma tela muito bonita. Tinha o Dalsim também. Era muito legal jogar com ele. E na época... Esse Street Fighter... Ele concorria até mesmo com Street Fighter Alpha 3. Esse também produzido pela Capcom. Tem alguns produtores dessa arica. Que desenvolveram o Rival Skulls. Que em breve eu vou trazer o gameplay... Para o canal do Cogumelo. Além disso galera... É... Daqui a alguns dias... Estarei divulgando o logotipo... Novo do Cogumelo Marrom. Em breve aí... Para vocês eu vou trazer o logotipo sensacional. Esse cara tinha um golpe... Putz grilo. Era muito... Zoado cara. Ai tomou no coco. E... Acabou o gameplay... Com essa finalização... Muito boa. Ah vou jogar mais um round né. Mas vou jogar mais um round né. E o... Recadinho... Do final do gameplay. Você garota gamer. Vou colocar... No final... Que você... Que você que gosta de games. Você realmente que joga. Que não é uma pessoa produzida. Cogumelo Marrom... Arroba gmail.com Estou recrutando mulheres gamers... Que tem canal no youtube... Para participar do meu podcast. Se arregar... Eu já vou entender que você não joga. Se você é uma mulher que joga... E tem canal no youtube... Estou te convocando... Para uma entrevista exclusiva. Certo? Se você tiver coragem... A cara é a coragem... Participe do podcast do Cogumelo Marrom. Agora sim. E... Acabou o gameplay... Até a próxima povão. Obrigado por conferir... Mais um vídeo do Cogumelo Marrom. Se você gostou... Clique em joinha... Favorite... Compartilhe... Inscreva-se... Para receber as últimas atualizações... Do Cogumelo Marrom. Assista os últimos vídeos do canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri